Como transacionar dinheiro através de cartão de crédito? Como transacionar dinheiro através de boleto? Pois é, essa aula eu vou explicar para você. Primeira coisa, você vai precisar de alguma plataforma online para vender algo, algum produto e poder receber esse dinheiro. Existem várias na internet, mas as mais conhecidas são PagSeguro e Paypal. O bom do PagSeguro em relação ao Paypal é o seguinte, PagSeguro é brasileiro então ele vai permitir que o seu cliente parcele aquela compra em 10, 8, 12 vezes. E você pode escolher se quer absorver os juros ou quer deixar os juros para o cliente, que aqui no caso da gente, você vai deixar os juros para o cliente. O Paypal já não vai dar essa opção, o Paypal só vai deixar o pagamento em uma lapada só em uma plataforma americana. Beleza? Então até aí tudo bem, eu já escolhi PagSeguro, vai ser mais fácil dentro da minha proposta aqui. Dentro do PagSeguro, você consegue fazer uma conta pessoa física ou pessoa jurídica. Então se você ainda não está vendendo muito projeto, não é uma empresa, está compensando, abra como pessoa física, é bem tranquilo. Basta você ter uma conta em qualquer banco, que aquele dinheiro que você vender, ele vai transferir para a sua conta, então até aí também é muito fácil. A plataforma do PagSeguro é muito simples de trabalhar e manusear. Beleza? Eu vou deixar os links aqui abaixo do próprio PagSeguro com alguns tutoriais, é muito fácil de você estar usando ela. Então abra a conta lá no PagSeguro e dentro do PagSeguro você pode mandar um link. Esse link é um link de cobrança de pagamento. E aí você vai mandar para o seu cliente o link. Projeto Diego, Artetônico, sei lá, estrutural, 4 e 500. O próprio cliente lá vai ter a opção de pagar no cartão ou pagar em boleto. Então se o seu cliente quiser pagar no boleto, você também consegue fazer isso. Ou você pode abrir uma conta feita no Bank, vários bancos hoje em dia dão a opção também de você gerar boleto. Por que fazer boleto? Velho, presta atenção. O boleto é um título de pagamento. Então o que acontece? Se o seu cliente não pagar, você consegue protestar ele em cartório, negativar ele. E aí o cartório, o banco vai se encarregar de ficar cobrando o seu cliente. Não vai ser você. Ele não vai achar que você é o culpado. A culpa é dele. E normalmente as pessoas quando recebem o boleto, elas ficam mais solistas a pagar, aquela pressãozinha básica do boleto, do que você mandar um e-mail para ele. Pague o meu projeto. Pague o meu projeto não é nada. Ele vai tentar pagar os boletos que estão ali na frente que ele sabe que vai dar alguma repercussão financeira para ele. Um outro ponto. Velho, se o caba está negativado, você entrou lá no site do Serasa, pegou o CPF dele lá para fazer o seu contrato e viu que o caba está negativado. Não faça no boleto, não faça no cheque. Você vai levar calote. Não tem para quê. O que você pode fazer aí é assim. Eu dei metade agora e a metade você paga no cartão. Pronto. Mas não pegue, velho. Demite esse cliente. Não faça porque vai ser dor de cabeça. Tu vai trabalhar e não vai receber. Tu quer isso? Não. Então, velho, você já diz para o cara. Esse link do PagSeguro aqui, qualquer pessoa pode pagar de qualquer cartão. Então, arranja um cartão, velho. Arranja aí. Não tem problema não. Ou se não você vem dar um pedaço, você não tem o limite todo para pagar do cartão. Não tem uns 5 mil. Você paga 3 aqui à vista, passa 2 no cartão. Pronto. Dívida em 10 vezes. Fica tranquilo. Então, é mais fácil para você. Eu sei que você está começando, está liso, está querendo receber dinheiro, está querendo fazer o seu primeiro projeto e você vai fazer mesmo o cara sujo. Eu já estou avisando, você vai se lascar. Mas, se você ainda mesmo assim quiser, não diga que eu não avisei. E para você que está mais organizado, já está começando a fazer algumas coisas, migre, velho. Pare com isso de receber metade agora, metade no final. À medida que você vai crescendo e tendo mais clientes, você vai ficar mais solícito, mais propício a levar calote. Então, mude. Para cartão de crédito e evolua, né? Mude aí como acompanha a evolução mundial. Beleza, galera? Então, finalizamos aqui a nossa aula. Vou deixar aqui alguns tutoriais, algumas dicas sobre essas plataformas financeiras para vocês estudarem mais sobre, conhecerem. E na nossa próxima aula, a gente vai agora para um novo ponto, que é como fidelizar o nosso cliente. Você já vendeu para ele, ele já lhe pagou. E como é que agora eu fidelizo esse cliente para ser um cliente-chave, que sempre repercute bem, que divulga para outras pessoas, e que propaga o meu trabalho. Vamos nessa? Até a nossa próxima aula. Valeu!